Música Estão abertas as inscrições para projetos de incentivo à leitura ou de inclusão produtiva rural. O objetivo é abrir 270 bibliotecas no semiárido brasileiro. A medida é prevista no Plano Brasil Sem Miséria e deve atender 8 mil famílias de 75 municípios. Entre as instituições que podem participar estão associações comunitárias, organizações não governamentais e escolas públicas. Elas devem elaborar um projeto de incentivo à leitura ou de inclusão produtiva rural, informando como será usado o acervo. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro, diretamente ou remetidos pelos correios para a Embrapa. Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.